Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, volta a se reunir hoje à tarde. Criado em 2003, o órgão é presidido pelo Presidente da República e conta hoje com 92 integrantes, dois a mais do que a antiga composição. A reunião será no Palácio do Planalto, onde está o repórter Leandro Alarcon, que tem mais informações ao vivo. Oi, Leandro. Olá, Daniele. Olha, a reunião acontece aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto, às duas e meia da tarde. A gente pode notar, inclusive, que a equipe do Palácio do Planalto faz os últimos preparativos para essa reunião. Ao todo, o Conselho conta com 92 participantes, por isso tem tantas mesas aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Os nomes dos participantes do Conselho foram divulgados no Diário Oficial da União de hoje. Entre eles está Carina Vitral, da União dos Estudantes, e Alberto Broc, da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. O objetivo desse Conselho é assessorar a presidenta Dilma Rousseff na formulação de políticas públicas de maneira mais articulada entre o governo federal e a sociedade. Os integrantes do Conselho são designados pela presidenta Dilma Rousseff para um mandato de dois anos. Daniele. O setor energético mineral também vai se mobilizar no combate ao mosquito Aedes aegypti. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, vai anunciar as ações que serão adotadas por entidades e empresas do setor em entrevista coletiva aqui em Brasília, marcada para uma da tarde. Vão participar da entrevista representantes da Eletrobras, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, e da Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL. E mais uma empresa adere à campanha do governo federal para o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, chikungunya e do zika vírus. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba aderiu à mobilização e está incorporando todo o pessoal disponível na sede em Brasília e nas oito superintendências regionais para um combate ostensivo ao mosquito. Os técnicos vão vistoriar os perímetros irrigados e as obras em andamento de responsabilidade da companhia para identificar possíveis focos de reprodução do mosquito. Aplicativos ajudam na conscientização da população brasileira para o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como a dengue, chikungunya e o zika vírus. As orientações sobre como combater o mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus, podem ser consultadas em dois aplicativos premiados pelo Ministério das Comunicações. São eles, o Superagente e a Cabe com a Dengue. Nos jogos, os personagens ganham pontos ao cumprirem tarefas que previnem a proliferação do mosquito. O prêmio Inovapis tem uma nova edição este ano e novos aplicativos relacionados ao combate ao Aedes aegypti foram escolhidos, mas eles ainda estão em fase de desenvolvimento. Nas duas edições, o Inovapis premiou 150 projetos com um total de R$ 9,5 milhões. Para baixar de graça os aplicativos que ajudam a combater a dengue, basta acessar a página de aplicativos do governo federal. De Brasília, Leandro Alarcon. A Petrobras aprovou no Conselho de Administração uma nova estrutura e modelo de governança. Uma série de mudanças, como a redução de 30% no número de funções gerenciais em áreas que não são operacionais, deve resultar em redução de custos de até R$ 1,8 bilhão por ano. Em comunicado, a Petrobras destacou a fusão de duas diretorias, a de abastecimento e gás e energia, e também a criação de seis comitês técnicos para analisar e propor soluções a decisões da diretoria. A Petrobras ressaltou que as medidas são uma resposta à nova realidade do setor de petróleo e gás, já que o preço do petróleo vem caindo no mercado internacional. O índice de satisfação geral dos brasileiros com os aeroportos do Brasil bateu recorde de aprovação no último trimestre de 2015. É o que mostra a última pesquisa permanente de satisfação do passageiro, encomendada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Segundo o levantamento, 85% dos entrevistados consideraram bons ou muito bons os serviços, atendimento, infraestrutura e a gestão de 15 aeroportos. Esses aeroportos são responsáveis por 80% da movimentação do país. E nós voltamos às três da tarde com mais informações. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal.